Neste vídeo vamos proceder à elaboração do balanço de uma empresa. O vídeo vem no seguimento de uma apresentação que estivemos a fazer num vídeo anterior e, portanto, seria a primeira parte. Agora, na segunda parte, vamos proceder à elaboração do balanço da empresa a partir do balancete que estivemos a apresentar no primeiro vídeo. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certeforma Escola de Formação Prática. Eu os chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certeforma Escola de Formação Prática desenvolvemos um amplo conjunto de cursos, cursos fortemente práticos. Pode encontrar a oferta formativa da Certeforma no site www.certeforma.pt No site da Certeforma vai poder consultar o calendário de formação, tomar conhecimento das datas de início dos próximos cursos que vão começar na Certeforma. Na Certeforma desenvolvemos formação na forma Livestreaming e na forma E-Learning. Para conhecer toda a oferta formativa, quer seja em e-learning ou em Livestreaming, poderá então aceder ao conteúdo de cada curso na página e-learning Livestreaming. Os cursos e-learning podem ser feitos ou são feitos a partir da plataforma e-learning da Certeforma, a qual está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir do momento em que faz a sua inscrição numa formação e-learning. São-lhe atribuídas as credenciais e têm imediatamente acesso à plataforma e-learning. Assim, pode começar já o seu percurso formativo, fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo. Na formação Livestreaming, os cursos são ministrados através de sessões síncronas, ou seja, sessões em tempo real. Para Livestreaming existem datas de início e essas datas podem ser consultadas no calendário de formação da Certeforma. Quaisquer dúvidas, questões que nos queira colocar sobre os cursos da Certeforma, terá no site o geral.certeforma.pt, o nosso e-mail, e os contactos disponíveis para poder entrar em contato com a Certeforma Escola de Formação Prática. Vamos então começar com a elaboração do balanço da nossa empresa. Tudo vai no seguimento do balancete que estivemos a analisar no vídeo anterior. Ora, o balancete da empresa, onde constam os saldos já finais, entre a classe 1 e a classe 4, vamos encontrar os saldos que nos vão permitir construir o ativo ou o passivo da empresa. Na classe 5, encontraremos os saldos para podermos construir a área do capital próprio do balanço. Entretanto, a classe 7 e a classe 6 serviu para construir a demonstração dos resultados. Já vamos ter de a consultar, porque aquilo que liga o balanço à demonstração dos resultados é o resultado líquido do período. O resultado líquido do período que foi obtido na demonstração dos resultados da empresa terá de ser inscrito agora no balanço. Ora, vamos começar e por ordem através da construção do balanço. No balanço tudo começa com o ativo. O ativo são os bens e os direitos da empresa. No ativo nós temos o ativo não corrente e o ativo corrente. O ativo não corrente corresponde àqueles bens ou àqueles direitos cujo horizonte temporal se estenderá para além de 12 meses. Ou seja, médio e longo prazo. Quanto ao ativo corrente, qual é a definição de ativo corrente? Vamos aqui a um estudo do Banco de Portugal, onde temos várias definições. E, por exemplo, a definição da ativo corrente corresponde aos ativos potencialmente realizáveis, vendidos ou consumidos, no decurso do ciclo operacional da empresa. Ou num período não superior a 12 meses após a data do balanço. Então tratam-se daqueles bens, daqueles direitos, com um horizonte temporal de curto prazo, até 12 meses. Vão estar aqui, por exemplo, os clientes. É expectável que venhamos a receber deles já nos próximos dias? Esperemos que sim. Relativamente aos inventários, às mercadorias, é expectável que as venhamos a vender rapidamente? Esperemos que sim. E, portanto, tudo o que é consumido ou realizável ou vendido no decurso do ciclo operacional da empresa, entendido até aos 12 meses, à data de relato, 12 meses após a data de balanço, portanto é considerado ativo corrente. Mas no balanço tudo começa pelo ativo não corrente. E o primeiro item, a primeira rúbrica do ativo não corrente, são os ativos fixos tangíveis. Ora, vamos ver no balancete qual o saldo dos ativos fixos tangíveis. Classe 4, conta 43, ativos fixos tangíveis. A débito temos os valores de aquisição, o custo de aquisição desses elementos. A crédito temos as depreciações acumuladas. A diferença entre o valor de aquisição e as depreciações acumuladas é aquilo a que se chama a quantia escriturada. E no balanço nós vamos inscrever a diferença, portanto vamos inscrever a quantia escriturada e que é de 1.204.751.87 1.204.751.87 Portanto, o valor da quantia escriturada, a diferença entre os valores de aquisição e as depreciações acumuladas que constituem uma redução do ativo. O desgaste, a depreciação, o uso, portanto é subtraído ali ao custo e temos então a quantia escriturada. Bom, no seguimento aqui desta empresa e dentro daquilo que a empresa efetivamente tem nos saldos das contas do balancete seguidamente vamos ter as participações financeiras, onde vamos analisar os investimentos financeiros da empresa. E os investimentos financeiros desta empresa usa o método da equivalência patrimonial. Está tudo concentrado na classe 4, na conta 41 e nas suas subcontas. Esta empresa tem uma série de investimentos financeiros, participações em sociedades comerciais e o total dos investimentos financeiros é de 373.151.46 Por supondo então que os investimentos financeiros estão a ser reconhecidos pelo método da equivalência patrimonial vamos então inscrever 373.151.46 em investimentos financeiros. Ora, dentro do balancete o que é que teremos mais aqui para preencher o ativo não corrente, ou seja, aquele ativo de médio e longo prazo, horizonte temporal para além do ciclo, para além dos 12 meses à data de relato. De acordo com o balancete, a próxima rúbrica são os ativos por impostos diferidos. Cujo saldo aqui desta empresa, se se trata de um ativo, terá de estar a débito. O saldo a débito é de 1495.05 em ativos por impostos diferidos. O que é que será isto de ativos por impostos diferidos? Vamos aqui às nossas definições. E a definição de ativo por impostos diferidos. São valores referentes a impostos que a empresa espera vir a recuperar no futuro. Nomeadamente, por conta de prejuízos fiscais passados, ou gastos não dedutíveis, ou seja, não aceites fiscalmente no período, mas que serão dedutíveis no futuro, em períodos futuros. Isto aqui tem a ver com o cálculo do IRC da empresa, ou seja, a passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal da empresa e diferenças temporárias que tenham ocorrido entre a base contabilística e a base fiscal. E podendo a empresa vir a recuperar imposto de determinados encargos que não foram fiscalmente aceitos, mas que virão a sê-lo no futuro, isso vai gerar, efetivamente, ativo por impostos diferidos. Rúbrica é essa que vai ser inscrita no balanço. Vamos só confirmar o valor do balancete, 1495.05. Então vamos inscrever 1495.05 aqui no nosso, aliás, 1495, assim é que está correto, 1495.05. E assim formamos o ativo não corrente desta empresa, porque esta empresa no balancete não tem mais rúbrica nenhuma que faça parte aqui deste ativo não corrente. Fazemos então o nosso somatório dos valores que constam do ativo não corrente e, portanto, ele prefaz 1.579.398.38. Ativo não corrente. Está assim confirmado. Seguidamente passamos para o ativo corrente. Já sabemos que, em definição, o ativo corrente de uma empresa corresponde aos ativos potencialmente realizáveis, vendidos ou consumidos no decurso do ciclo operacional da empresa ou num período não superior a 12 meses após a data do balanço. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Temos logo à partida as mercadorias ou as matérias-primas, ou seja, os inventários da empresa. Se forem mercadorias, estão já disponíveis para venda e, portanto, efetivamente, espera-se que se venha a vender o mais rápido possível. Logo, vai estar... É um item que consta do ativo corrente, daquele ativo cujo horizonte temporal espera-se que seja até 12 meses e, no fundo, quanto mais rápido se vender, no caso dos inventários, tanto melhor. Onde vamos encontrar os inventários? No balancete. No balancete vamos encontrá-los na classe 3, na conta 32, mercadorias. Este balancete expressa a existência final. Uma vez que o balancete é de 31 de dezembro, ou seja, à data de relato, nós temos os inventários, que é a existência final, aqui de 215 e 54.59. 215, correto? 0,54.59. Está aqui a existência final. Ora, depois, vamos encontrar nesta empresa os clientes. Ou seja, à data de relato, o valor que os clientes nos devem. E o valor que os clientes nos devem vamos encontrar na conta 21, na classe 2, das contas, no caso concreto, a receber, e temos aqui os clientes. Mas nós temos aqui várias subcontas. Temos os clientes conta corrente, temos os clientes de cobrança duvidosa, temos as perdas por imparidade acumuladas. No balanço vai figurar a diferença entre os valores que estão a débito, ou seja, as contas a receber os clientes. E nós temos aqui 534.440.93 e os de cobrança duvidosa de 78.250.69. Mas, entretanto, a empresa já reconheceu imparidades em clientes de 75.884.13. Estas imparidades traduziram-se numa redução do ativo. Elas aqui expressam uma determinada probabilidade de não virmos a receber de determinados clientes, devido a uma série de circunstâncias. Então, vamos fazer aqui a diferença entre os valores a débito e o valor a crédito. É essa diferença que vamos inscrever no balanço. Portanto, no balanço, nós vamos inscrever na rúbrica de clientes os valores que estão a débito e que representam a dívida dos clientes, quanto nos devem os clientes, e os montantes a crédito, que representam perdas por imparidade acumuladas relativamente a determinados clientes. A diferença entre ambos é de 536.807.49. Então, é esse o valor que se inscreve no balanço 536.807.49. Ora, quanto ao Estado e outros entes públicos, teremos de ver na conta 24 se existem verbas, valores a débito. O Estado está todo representado na conta 24. Os valores a débito representarão ativo, os valores a crédito representarão passivo. Portanto, o que é que nós podemos ter, por exemplo, no ativo relativamente ao Estado? Podemos ter impostos eventualmente a receber, reembolsos, por exemplo, de IVA a receber. E o que é que teremos a crédito? A crédito temos valores a pagar. Passivos, dívidas, e é o mais comum relativamente ao Estado. O IRC, IVA a pagar eventualmente, as contribuições para a Segurança Social, isso fica tudo do lado do crédito porque tudo pertence ao passivo. Bom, então, relativamente aqui aos nossos elementos, Estado e outros entes públicos, temos uma verba de 15.849.33 em ativo que representam determinados determinados adiantamentos que a empresa fez ao Estado, nomeadamente a título de IRC, pagamentos por conta. É o mais comum a empresa ter, efetivamente, aqui como elemento do ativo. Eventuais retenções na fonte, em sede IRC, também poderão estar aqui instituídas como um ativo, ou seja, antecipações por conta do imposto. Mais algumas rúbricas para inscrever, então, no ativo da empresa. Ora, outras contas a receber, ou outros créditos a receber, será o que se segue aqui. Bem, em outras contas a receber, nós estamos no domínio do ativo, teremos de ir à conta 27 verificar os valores que constam a débito. E, portanto, a débito, já sabemos que a débito representará o ativo, temos 175.993. Mas, ainda dentro destes ativos, e dentro do balanço para inscrição de outros créditos a receber, ora, para além dos tais 109, aliás, deixem-me só consultar, dos tais 175.993.94, também se vão inscrever aqui, neste âmbito, os adiantamentos a fornecedores. Porque os adiantamentos a fornecedores são considerados um ativo. Quando a minha empresa realizou um adiantamento a fornecedor, ela constituiu um direito sobre esse fornecedor. Adiantamos uma verba de 21.232.32 a um fornecedor por conta de uma mercadoria que ele nos terá, efetivamente, que fornecer. Os adiantamentos a fornecedores são considerados ativo e, não havendo uma rúbrica específica no balanço para adiantamentos a fornecedores, eles terão de ir junto com as outras contas a receber. Então, vamos ter 21.232.32 de adiantamentos a fornecedores e as outras contas a receber de mais 175.993.94. E, portanto, isto vai prefaz o valor de 195.731.21, a soma dos dois valores. Ora, o que é que vamos ter mais? Dentro daquilo que temos neste balancete, a próxima rúbrica vai ser o Caixa e Depósitos Bancários. Caixa e Depósitos Bancários vamos encontrar na classe 1, onde temos os meios financeiros líquidos, depois as respectivas contas, um total de 232.973.64. É o valor que esta empresa tem em Caixa e, particularmente, em Depósitos em Bancos. 232.973.64. Este item aqui foi colocado a verde porque ele está a fazer uma ligação para a demonstração dos fluxos de Caixa da empresa. Porque aquilo que liga o balanço à demonstração dos fluxos de Caixa é precisamente esta parte de Caixa, esta rúbrica de Caixa e Depósitos Bancários. Depois, no fim, vamos ver a ligação entre as três demonstrações financeiras. Mas, para já, vamos continuar a construir aqui o nosso balanço. Podemos totalizar o ativo corrente fazendo o somatório de todos os itens que o constituem e que, então, prefazem esta verba de 1.196.416.26. Então, temos o total do ativo. O total do ativo que é constituído pelo ativo não corrente mais o ativo corrente desta empresa. Portanto, totaliza 2.755.814.64 é o total do ativo da empresa. Ora, pela ordem do balanço, seguidamente, passamos para o capital próprio da empresa. O capital próprio cujos saldos são fornecidos pela classe 5 de capital, reservas e resultados transitados. A classe 5, efetivamente, aqui no balancete, vai-nos fornecer os saldos para nós conseguirmos construir ali no balanço esta zona, esta área do capital próprio da empresa. Tudo vai começar pelo capital subscrito, que são 200 mil euros, o investimento inicial dos acionistas da empresa, 200 mil euros de capital subscrito. Depois, dentro daquilo que é estrutura aqui do capital próprio da empresa, seguidamente, nós temos as reservas legais. É o próximo item. As reservas legais que se cifram em 40 mil euros. as reservas legais de uma sociedade anónima. Esta empresa é uma sociedade anónima e a reserva legal ela terá de corresponder pelo menos a 20% do capital próprio e aqui é efetivamente 20% do capital próprio, ou seja, desculpem, 20% do capital subscrito, ou seja, 40 mil euros é 20% de 200 mil, portanto, corresponde ao instituído no Código das Sociedades Comerciais. 20% do capital subscrito deverá ser a reserva legal. Ora, depois temos as outras reservas. Ora, o que nós temos em outras reservas são 373, 841,57. 373,841,57 são as outras reservas desta empresa. Trata-se efetivamente de um valor que a empresa tem vindo a aumentar ano para ano através daquilo que vai ser depois a sua distribuição dos resultados. Ora, e seguidamente os resultados transitados que estão relacionados com o acúmulo de lucros que esta empresa tem vindo a produzir ao longo do seu histórico retendo-os não os distribuindo e temos ali um conjunto de 618,414,01 portanto, um valor que vai ali reforçar ainda mais os capitais próprios desta empresa. Depois do respectivo valor dos resultados transitados como esta entidade é uma entidade que tem um conjunto de participações financeiras de investimentos financeiros os quais foram já considerados no ativo não corrente ela revela um conjunto de ajustamentos e variações no âmbito dos ajustamentos no capital próprio ajustamentos concretamente em ativos financeiros que vão ser que estão evidenciados no âmbito aqui da conta 571 e que estão relacionados com o método da equivalência patrimonial que é o método que a empresa usa para o reconhecimento dos seus ativos dos seus investimentos das suas participações financeiras temos ali um saldo credor de 38.119.08 o qual vai ser inscrito aqui na área concreta 38.119.08 e por fim o resultado líquido do período da empresa o lucro líquido desta empresa onde é que se vai encontrar isto o ideal é a própria demonstração dos resultados claro também constava do balancete mas na demonstração dos resultados que foi construída aqui por nós antes aqui do respectivo balanço nós chegamos a um resultado líquido do período de 207 721.11 no fundo a demonstração dos resultados é a súmula dos vários rendimentos dos vários gastos que a empresa reconheceu durante o período rendimentos e gastos do período e os vários resultados contabilísticos que esta empresa gerou o último dos quais é o resultado líquido do período que é um resultado contabilístico que contempla todos os rendimentos todos os gastos e ainda a dedução do próprio gasto do imposto então são 207 727.11 o resultado líquido do período desta empresa e que vai então ser transposto aqui para o nosso balanço 207 727.11 portanto a ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço da empresa está precisamente no resultado líquido do período expresso ali na demonstração dos resultados fazendo então o somatório de todos os itens que constituem aqui o capital próprio esta empresa totaliza 1.478.111.77 de o somatório do seu capital próprio segue-se o passivo o passivo está organizado da seguinte forma em primeiro lugar vamos ter o passivo não corrente e depois o passivo corrente passivo tem a ver com dívida passivo tem a ver com obrigações da empresa o passivo não corrente são aquelas obrigações ou aquelas dívidas cuja exigibilidade só vai ocorrer daqui por mais do que 12 meses já o passivo corrente são aquelas dívidas aquelas obrigações que a empresa terá de cumprir ao longo do ciclo operacional ou seja ao longo dos próximos 12 meses portanto o horizonte temporal do passivo não corrente estende-se para além de 12 meses o horizonte temporal do passivo corrente decorre já nos próximos 12 meses e o critério que nós temos aqui no balanço de incorporação dos elementos é à medida que vamos baixando à medida que vamos baixando aqui no balanço vai aumentando o grau o nível de exigibilidade ou seja quando nós temos fornecedores teremos de lhes pagar eventualmente nos próximos 30 dias depende do prazo de pagamento mas é muito mais exigível propriamente um empréstimo um financiamento obtido aqui no passivo não corrente que será a dívida que é exigível mas apenas daqui por mais do que 12 meses esses conceitos poderão portanto temos ali os estudos do Banco de Portugal onde temos os vários conceitos dos vários itens que nos são apresentados no respectivo balanço nomeadamente os capitais próprios os passivos e quanto ao conceito de passivo é uma obrigação presente de entidade proveniente de acontecimentos passados cuja liquidação se espera que resulte em ex-fluxos ou seja dinheiro que vai sair da empresa ex-fluxos de caixa futuros o passivo corrente corresponde aos passivos potencialmente liquidáveis no decurso do ciclo operacional da empresa ou num período não superior a 12 meses após a data de balanço o passivo não corrente é precisamente aquilo que não é passivo corrente ou seja a exigibilidade vai ocorrer mas daqui por mais do que 12 meses ou seja eles não são liquidáveis no decurso do ciclo operacional da empresa ou num período superior a 12 meses após a data de balanço isto no âmbito do passivo não corrente o balanço começa pelo passivo não corrente e no passivo não corrente portanto eu agora vou observar no meu balancete aqueles saldos que representam dívidas e começo aqui pelos financiamentos obtidos esta empresa tem uma dívida ao banco de 687 234.64 mas aqui o balancete expressa o total do capital em dívida à data de relato mas no balanço nós vamos ter de colocar de inscrever aquela dívida que já é exigível nos próximos 12 meses que é o passivo corrente e aquela dívida que apenas será exigível após esses 12 meses que será o passivo não corrente então eu tive de consultar aqui os mapas de serviço de dívida aqui destes financiamentos obtidos destes empréstimos e depois da consulta cheguei à conclusão que nos próximos 12 meses a empresa terá a pagar 34.425.22 em termos de amortização de capital e para além desses próximos 12 meses terá a pagar 652.809.45 claro que isto vai sempre sendo reclassificado ou seja à data de balanço haverá sempre uma dívida a cumprir nos próximos 12 meses e depois uma nova uma dívida além dos 12 meses e à data de relato vamos sempre reclassificando para termos sempre no passivo corrente eu até já vou colocar ali no passivo corrente a dívida a pagar à banca no decurso dos próximos 12 meses 34.425.22 e tudo o que vai além dos próximos 12 meses virá para o passivo não corrente 652.809.45 claro que daqui por um ano este valor de 34.425 está completamente pago e destes 652 haverá mais uma verba que passa para o corrente próximos 12 meses e haverá aqui um excedente que ainda será liquidado para além de 12 meses é tal reclassificação que nós vamos tendo-se fazer sempre à data de relato entre o passivo não corrente médio e longo prazo e o passivo corrente de curto prazo bom relativamente então este empréstimo está agora ainda dentro do passivo não corrente temos passivos por impostos diferidos aqui vamos consultar a conta 2742 subconta 2742 passivos por impostos diferidos uma verba de 59306 94 claro que se é passivo tem de estar aqui a crédito mas o que é que será um passivo por impostos diferidos tem também a ver tal como os ativos por impostos diferidos está relacionado com o cálculo do imposto da empresa esta empresa para calcular o seu imposto ela usa o método efeito fiscal ou seja utiliza ativos e impostos diferidos e há diferenças entre o resultado da contabilidade e o resultado fiscal essas diferenças entre a base contabilística e a base fiscal elas podem ser diferenças temporárias ou permanentes mas quando são temporárias podem dar lugar ou a ativos ou passivos por impostos diferidos e quando se trata de passivos por impostos diferidos traduzem-se em valores referentes a impostos que a empresa espera vir a pagar no futuro espera vir a pagar no futuro decorrentes das diferenças entre os créditos contabilísticos e as regras fiscais porque uma coisa é a base contabilística outra coisa é a base fiscal uma coisa é o lucro contabilístico outra coisa é o lucro para efeitos fiscais nomeadamente por conta de rendimentos que não são tributáveis agora mas que virão a sê-lo em períodos futuros isso é expressa-se através dos passivos por impostos diferidos e no caso concreto desta empresa os passivos por impostos diferidos então cifram-se em 59.306.94 portanto está aqui então o respectivo valor expresso destas diferenças temporárias entre a base contabilística e a base fiscal que aqui se traduzem em valores a pagar futuramente porque é um passivo então temos a soma do nosso passivo não corrente somatório prefaz então 712.116.39 reta final passivo corrente passivo de curto prazo é exigível já nos próximos 12 meses tem que se pagar já ao longo do próximo ciclo operacional à data de relato os próximos 12 meses e desde logo aparecem-nos já os fornecedores ora o que é que nós temos aqui nos fornecedores que é conta 22 fornecedores conta corrente passivo adiantamentos a fornecedores aí trata-se de ativo e já figurou no ativo portanto o que é passivo está a crédito quanto é que se deve aos fornecedores 246.531.51 os fornecedores são nossos credores em 246.531.51 então do lado do crédito a dívida é figura agora no passivo passivo obviamente corrente um passivo de curto prazo valor então 246.531.51 valor a inscrever no nosso balanço será que esta empresa tem mais outras rubricas tem está de outros entes públicos ora quanto é que devemos de impostos segurança social IVA pagar contribuições para a segurança social IRS das retenções na fonte que foram feitas no mês de dezembro relativamente aos processamentos de salários temos ali o valor de 122.539.11 a dívida ao Estado está doado o crédito o Estado é nosso credor em 122.539 e 9.11 dívida ao Estado impostos perfeitamente normal à data de relato uma empresa ter um conjunto de impostos os quais vai ter de os pagar muitos dos quais já no próximo mês o IRS retido na fonte aos trabalhadores paga-se até ao dia 20 do próximo mês janeiro a segurança social paga-se também até ao dia 20 de janeiro o IVA a pagar terá de ser pago o IRC que foi efetivamente estimado o imposto estimado esse vai ser pago depois até ao dia 31 de maio quando se entregar a declaração modelo 22 bem temos ali os valores já todos transpostos a esta a dívida ao Estado haverá então outros valores já colocamos ali os financiamentos obtidos mais valores que tenhamos ora acionistas sócios será que temos ali algum valor vamos à conta 268 verificar conta 268 acionistas sócios temos ali uma dívida a crédito dívida os sócios são nossos credores em 9164.18 9164.18 e outras dívidas a pagar outras dívidas a pagar outras contas a pagar aqui vamos ter algumas rubricas nomeadamente dívidas ao pessoal nomeadamente os acréscimos que figuram no passivo outras contas a pagar portanto no fundo é o que nos resta aqui no balancete ao pessoal devemos 2.102.56 depois no âmbito de fornecedores de investimentos que também os fornecedores de investimentos serão considerados em outras contas a pagar quanto é que se deve ou noutra linguagem em quanto são os fornecedores de investimentos credores da nossa empresa em 75.280.29 é uma dívida compramos imobilizados a ativos fixos tangíveis por exemplo com faturas a 60 dias fizemos ali a transição de um ano para outro ainda estamos a dever este valor dívida vai ser incorporada aqui em outras contas a pagar quando se trata de fornecedores de investimentos depois temos também os credores por acréscimos de gastos de 65.449.13 e temos ainda outros credores conta 27.8 30.104.48 o lado do crédito representa dívida a pagar a crédito passivo a débito ativo já colocamos ao bocado o valor do ativo agora temos que representar o que pertence ao passivo fazendo então um somatório destas outras contas a pagar que acabei agora de as identificar isto prefaz 172.936.46 e desta forma temos concluído o passivo desta empresa vamos somar o passivo corrente o passivo de curto prazo as dívidas verbas exigíveis ao longo do próximo ciclo operacional da empresa 585 596.48 vamos somar o total do passivo o não corrente mais o corrente portanto prefaz 1.297.712.87 vamos vamos agora para encerrar aqui o balanço somar o total do capital próprio com o total do passivo e portanto o total do capital próprio e do passivo prefaz 2.775.814.64 ora este é o valor que corresponde ao ativo da empresa porque a equação fundamental do balanço de uma empresa significa que o ativo é igual ao capital próprio mais o passivo ou então o ativo menos o passivo será igual à situação líquida ou ao capital próprio a equação fundamental do balanço está então verificada ativo 2.775.814.64 igual ao total do capital próprio e do passivo os mesmos 2.775.814.64 bom depois de construirmos o balanço uma vez construído vamos concluir este vídeo fazendo apenas dando algumas referências sobre a ligação entre as três demonstrações financeiras ou seja o que é que liga a demonstração dos resultados ao balanço já vimos e o que é que liga por exemplo a demonstração o balanço à demonstração dos fluxos de caixa o que é que liga estas demonstrações financeiras bom comecemos então por aquilo que liga o balanço à demonstração dos resultados trata-se como já tínhamos visto do resultado líquido do período este resultado líquido do período da empresa é a ligação entre o balanço e a demonstração dos resultados imagine por exemplo que tinha que íamos colocar aqui sobre o resultado líquido do balanço uma lupa sobre este valor uma lupa que permite ampliar a realidade e ver o que está por detrás destes 207 727.11 o que é que está por trás deste valor e o que está por trás deste valor que é o resultado líquido do período toda a informação pode ser consultada na demonstração dos resultados o que é que está por trás deste valor estão os rendimentos estão os gastos que a empresa incorreu durante o período a formação dos vários resultados da empresa o EBITDA o EBIT o EBIT o próprio imposto o IRC e a derrama municipal que incidiu e finalmente o resultado líquido do período ou seja consegue-se visualizar na demonstração dos resultados esta mesma informação e o resultado líquido este resultado líquido que nós aqui temos na demonstração dos resultados ele no fundo registra a súmula dos rendimentos e dos gastos do período incluindo o próprio imposto sobre o rendimento que aqui foi de 67.205.20 portanto a ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço faz-se através do resultado líquido do período ou seja corresponde ali ao resultado líquido do período e desta forma no final de cada período o resultado apurado o resultado líquido do período ele é inscrito aqui na área do capital próprio ou seja é aqui nesta área que o resultado líquido do período é inscrito e neste momento ele está a reforçar o capital próprio da empresa que se cifra num total de 1.478.101.77 no próximo ano este resultado líquido do período vai começar por ser transferido para os resultados transitados ou seja no próximo ano os resultados transitados da empresa vão receber o resultado líquido do período anterior e depois dar-se-á um determinado destino aos resultados transitados através da distribuição dos resultados ou seja no início do próximo ano o resultado líquido do período vai ser incorporado transferido para os resultados transitados e a partir dos resultados transitados depois dar-se-á através da Assembleia Geral de Aprovação das Contas o respectivo destino aos mesmos mas isso será no próximo ano e o que é que liga a demonstração dos fluxos de caixa ao balanço aqui nós concentramos-nos no caixa e depósitos bancários vamos imaginar agora que nós colocávamos a tal lupa sobre o caixa e depósitos bancários aqui e que consta aqui como vemos no ativo corrente da empresa ao ampliarmos esta realidade que está o que está por detrás deste número nós teríamos acesso à visualização das origens e dos destinos dos fluxos dos meios monetários usados pela empresa naquele período e esta informação ela pode ser consultada na demonstração dos fluxos de caixa ou seja é na demonstração dos fluxos de caixa que assenta no pressuposto de caixa que nós vamos ter recebimentos e pagamentos das atividades operacionais das atividades de investimento das atividades de financiamento e esta demonstração dos fluxos de caixa que é um mapa de cariz monetário ela reflete a evolução das disponibilidades monetárias do caixa e depósitos bancários da empresa os fluxos de caixa identificam os fluxos financeiros ou seja caixa equivalentes de caixa gerados ou consumidos pelas atividades da empresa ou seja as atividades operacionais as atividades de investimento e as atividades de financiamento entre recebimentos e pagamentos destas atividades esta empresa conseguiu produzir um caixa de 232.973.64 efetivamente no período em causa conseguiu construir 5.360.69 mas tinha caixa equivalentes de caixa que transitaram que vieram do período anterior nomeado os depósitos bancários e cifra-se um total de 232.973.64 ou seja ao ampliarmos o caixa e depósitos bancários no balanço temos a informação constante da demonstração dos fluxos de caixa como estes valores foram formados e portanto o valor de caixa e seus equivalentes no fim do período constante na demonstração dos fluxos de caixa ela está representada no balanço da empresa aqui em caixa e depósitos bancários esta é no fundo a grande ligação entre balanço e demonstração dos resultados através do resultado líquido do período e o balanço e a demonstração dos fluxos de caixa através de caixa e depósitos bancários muito obrigado por ter assistido este vídeo até uma próxima oportunidade até breve de caixa de caixa de caixa